Neste sábado, dia 2 de novembro, celebramos o dia de finados e o cemitério São Sebastião já está preparado, recebendo até familiares. E neste sábado, acontece também a Santa Missa dos Fieis Difuntos. E a igreja sempre teve esse dia para recordar justamente essas pessoas que já se foram, né? Rezar por elas e também as pessoas vão sempre ao cemitério todos os anos, no dia 2 de novembro e também durante o ano. Muitas pessoas vão visitar esses parentes, rezando por elas. Então esse é o momento aí de a pessoa estar ali recordando o parente. Sim, com certeza. Às vezes as pessoas acabam deixando somente para o dia 2 de novembro, o dia de finados. É importante sempre fazer essa visita ao cemitério e recordando também que nós temos um grupo de senhoras, de fiéis, que toda segunda-feira, às 15 horas da tarde, elas rezam o texto da misericórdia no cemitério aqui de Cidrolândia. Que todos podem participar também, para vocês perceberem a importância de ter esse dia de finados e também podendo participar junto com elas para rezar para os nossos finados. E serão três pontos, então, de celebração neste sábado? Sim, aqui na cidade, às 8 horas da manhã, amanhã no cemitério São Sebastião, no cemitério Bolicho Seco, também às 8 da manhã, e na comunidade São Francisco de Assis, no Quebra-Coco, também às 8 da manhã. São três horários que cada um de nós, cristãos católicos, temos para poder participar dessa santa missa de amanhã. Não somente as pessoas que têm parentes falecidos aqui no cemitério, mas pessoas que podem lá rezar para os seus parentes e amigos que estão sepultados em outros locais. E lembrando que amanhã tem indulgência plenária. Você pode participar da santa missa e já participando da missa no cemitério, que é um pedido para ir ao cemitério, visitar o cemitério, também rezar pelo Papa e se confessar. Você tem indulgência plenária às pessoas falecidas, da sua família, um amigo, alguém que você queira rezar por eles. Então é isso, gente. Nesse sábado, dia 2 de novembro, dia de finados, celebração aqui no cemitério São Sebastião, em Sidrolândia, a partir das 8 horas da manhã. Você que tem algum ente querido, que às vezes não esteja nem enterrado aqui, mas para você lembrar, venha participar. Bem, vou ficando por aqui com essa reportagem, mas eu quero pedir para você dar um joinha no nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Com imagens de Joel Fack e César Dias para a Rede TV Planalto de Comunicação.